Governo tá bolado Nós vai amassar o governo Nós tá boladão com o governo, neguinho Olha lá Tô pegando daqui, ó Ha 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 Aquele espírito Na internet eu tô vendo ela paga de brava Mas na rua se esconde Com a minha intratec eu vou te buscar dentro de casa Se prepara pra ver sangue Fuziu de luneta das glock e pentina rajada Mas eu achar excitante não foi duro Será mas sei que tu tá interessada Louca pra bebê da fonte Estou pra quadrado, dedo no gatilho Joga essa rapa que eu te patrozinho Pega essa lasca, pedaço do que? Pega, pega essa lasca, pedaço do quilo Rebola pros faixa que tá de MP Quando quer fuder vem pro carro bicho Se a bitch quer pau, com certeza vai ter Brota no queijo esse nome bandido Batom vermelho, vestido dourado Combinando com o banco de couro caro Aqui na RJ, tá pique Chicago Carga na esquina, tá chorando fácil Fica suci, tenta pular pro outro lado Numa parte do tempo eles pensam que a nossa vida é só festa e champanhe Eu herdei o talento 50% do país 50 da mãe Esses cara marrento se acha na rua É filhotinho de madame Vou tacar esse veneno no drink do gordo Safado do Donald Trump Numa parte do tempo eles pensam que a nossa vida é só festa e champanhe Eu herdei o talento 50% do país 50 da mãe Esses cara marrento se acha na rua É filhotinho de madame Vou tacar esse veneno no drink do gordo O safado do Donald Trump Yes sir Pediram né Mãe do trio 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 Comando a área Fabricando nota Sou muito gostosa Eles fizeram falar que piloto Capotam essa barca Brotar na faixa de gazaque O que te serve? Quando viu a glock Cê ficou em choque Cantando mas que a banda Dentizaram o primeiro Supere os erros do passado Segundo a tudo Foi bem paralelo Fudido não entra se tiver mandado Quarteto fantástico Esquadrão subacate No laser de chefe Colei com mais brabo Poesia sangrenta Veneno no eslago Nunca foi sua grupa E adoro lhe o uso Confunde não sabe Está vindo a casa Não tem swag Cês são fake plug No clipe estampando dinheiro de plástico No clipe estampando dinheiro de plástico Chapa do Fui na